MÚSICA 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 ao invés de fazer duas de leque e depois vim com um ponto em cima de cada ponto e o picô, eu fiz apenas uma carreira de leque e o coiso por que, Lu? porque, gente, fio 8 tá esse mesclado, esse branco pra ficar o tamanho de 25 reais já esse daqui pra eliminar esse mesclado ia sobrar um tanto bom eu falava, tô afim de fazer square com fio 8 não, eu não gosto não, gente me dá uma dorzinha fora o sabão, né eu não gosto não aí, fiz 5 nesse, aí pra ficar o mesmo esse aqui, gente, lá no passo a passo tá com 13 carreiras e lá, o tapete vende, vende esse daqui, tá? vende, vende muito a base de lacinho com 7, mas aqui gente, eu expliquei errado no passo a passo vocês podem aumentar as carreiras mas pra dar as intercalações aqui depois e bater o bico certinho não pode terminar no ponto vazado essas carreiras normais tem que ser com ponto cheio, ó pra quando vim com essa intercalação aqui, ó de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos tem que ter bloquinho cheio pra pular daqui pra aqui entenderam? então, aí ficou os dois com 12 carreiras tá? e esse eu fiz apenas um bloquinho não fiz as intercalações e já vim com o bico então, gente, os dois ficou com o mesmo as cores, mesmo tanto de carreira apenas algumas diferenças tá bom? eu fiz essa adaptação e pode vender tanto como parzinho ou avulsa pessoal, bora lá pra mais uma cor eliminada, que eu tô muito feliz com meus desempenhos pra final do ano e um detalhe não tô fazendo só pra mim, não eu tô pegando firme, pessoal eu, Lu, que, né, que sou ansiosa né, pegar um novelo e acabar sabe, é bem dificultoso principalmente esse que tinha bastante e alguns que tá lá dentro que é os que tem mais é, aí eu comecei fazendo essas florzinhas aqui é a flor de catavento econômica mega fácil de fazer tem passo a passo no meu canal é, sete pra um jogo de banheiro aqui também, sete flor de catavento achei que não ia dar e ainda deu quatro miolinhos pra modelos econômicos, tá? então, gente, dois jogos de banheiro, ó aí esse branco que era uma sobrinha também que eu peguei eu ia até usar no outro jogo só que aí usou muito, ó já vou pegar esse próprio branco que é fio 8 também e vou aqui, ó, esse daqui quero mostrar pra vocês esse aqui, ó que eu comecei e não vai dar lembra que sobrou um pedaço de fio também do outro mesclado quase igual esse? vou terminar esse squarezinho aqui, ó e esse aqui também vai dar um parzinho econômico de 4, tá bom? é gente, e aí? tá? é e agora, pessoal eu acho assim pros tapetes de 25 reais eu não colo eu prefiro emendar no barbante porque o barbante é bem mais barato fica no tamanho dos modelos de 25, tá, pessoal? eu não consigo ainda fazer de 20 devido que eu coloco no multicolo mas, pessoal se utilizar só o verdinho aqui e barbante em tudo esses modelinhos que nem 58, 60 centímetros é modelo mini tapete, né? então aqui aí falta aqui eu tenho que guardar essas bases vou levar pra lá hoje à noite eu vou pegar nesse marrom que eu vou fazer com miolo amarelo tá bom? já vou deixar alguns miolinhos amarelos prontos também agora eu vou fazer um pouco de flor elaine tá? que também é muito linda eu vou fazer um pouco de cada do meu canal flor elaine flor elaine flor todas as flores que eu tava vendo tanto com miolinho peludinho que é a flor diferente catavento diferente, né? vai deixar o joinha? então deixa pra tá ajudando, gente olha que lindo o Deide gostou muito e por mais que seja mesclado vocês estão vendo bem a cor aí ó ó como é que ficou aí eu achei que com o lilás o lilás tá meio estourado aí pra vocês por causa do branco mas é eu achei que super combinou porque aí puxou mais ainda apareceu mais ainda a cor lilás e roxo aí tá bom? gente, já vou lá pro quarto com vocês né? já vou lá guardar esse daqui dar um oi no Instagram e também, pessoal é... pegar nos tapetes que agora é terminar aqueles tapetes e eu tô com uma ideia de um bico novo meu Deus do céu ô pessoal, bom dia como é que cês são? gente, ontem eu nem filmei pra vocês mas eu já vou lá no quarto lá pra mostrar é... eu iniciei o vídeo e esqueci de mostrar pra vocês eu já terminei um tapetinho ontem terminei esses dois é três, né? três e tem um bico novo pra vocês que é dois em um que vocês vão amar tem gente querendo entrar então vai, Jéssinho hoje eles estão, né gente? nossa vida baixaram o guma dos gatos e do cachorro gente, eliminei mais uma corzinha com a glória de Deus aqui, ó deu dois miolinhos e dois squermelo e sete florzinhas, pessoal mais um joguinho de banheiro com a graça de Deus e pessoal tô conseguindo hein as metas, hein? parabéns pra mim mesmo e pessoal sabe que eu tô feliz? a minha impressora parece que hoje à tarde eles vão me mandar e eu acho que amanhã cedo eles já podem trazer pra mim tô muito feliz, viu pessoal? porque parece que deu resultado é aí vai ficar duzentos e pouco mas se tivesse que trocar o cabeçote, pessoal ia dar seiscentos e pouco meu Deus do céu e a Lu não tá podendo e vou contar uma coisa pra vocês, pessoal é eu recebi, né? de uma venda que eu fiz tá? eu vendi mais barroco agora foi pra uma pessoa muito importante que é a Maria, né? a Cida ela queria muito comprar multicolo perguntou quanto que eu pago gente, na cidade dela quarenta e cinco reais tava normal de quatrocentas gramas e e aí a Ana não pega cliente novo então resolvi vender o meu pra ela gente, ela comprou mais de quatrocentos reais pra vocês terem uma ideia sim mas o que que você fez, Lu? gente, já gastei esse dinheiro vocês nem sabem com o que a Fabiana que é a mais escrita aqui do canal ela já me deu presente já comprou de mim né? eu já comprei dela que foi a toalha pessoal, uma moça vai fechar a loja porque ela abriu uma loja de água e lá passou a fiscalização e viu que tem barbante falou que ela tem que vender porque ela não pode resumindo, gente paguei no decore luxo dez reais sim e no barroco de quatrocentas gramas dezenove e noventa pra vocês terem uma ideia é e, gente agora é só apagar o frete que a Fabi vai ver pra mim hoje à tarde vocês acreditam? então, dê joinha aí que agora eu vou levar tudo isso lá pro ateliê e mostrar pra vocês esses tapetes prontos que lá vai dar pra vocês ver melhor tá bom? e é isso dê joinha vocês não é inscrito se inscreve bora que bom alô pessoal voltei aqui esses daqui gente eu vou deixar separado que são da Maria tá? que vai lá não sei pra onde tá bom? ela comprou quatro prêmios três é quatro prêmios três sem ser prêmio e mais quatro multicolos normais tá? que aí eu vou tá enviando pra ela outros dias e aí pessoal agora eu vou ajeitar aqui a cliente já tá me esperando que comprou esses tapetes que eu não tô me acreditando gente tapete colorido desse bem que meu esposo falou mesmo vai vender assim porque ficou bonito olha o tamanho disso gente olha o tamanho e olha o bico novo pessoal olha que lindo vamos se dizer pessoal que é o bico érica né? só que eu dei uma repaginada nele ficou totalmente diferente e vou mostrar o principal olha gente igual o bico Sofia então vai ser dois modelos em um e olha que lindeza olha a lindeza vocês tão vendo isso? olhem pessoal tá? então vai ser dois bicos em um que no passo a passo eu vou dizer como é que faz é o mesmo intuito só muda ou você faz picô e ponto alto ou apenas um picô gente ficou lindo tanto um tanto outro né? então é bem bom mesmo agora que eu lembrei antes que eu me esqueça tem que fazer o arremate pra sacolinha aí depois eu vou fazer isso pra um pouquinho deitar me chamando ali então então vai ficar isso só que eu vou lançar um modelo diferente tá? não vai ser com essa base não e olha o bico que lindo como se fosse o intuito do bico Sofia tá? é com dez pontos altos quatro depois porque pula o primeiro e o último mesma coisa só que diferente né gente? olha que lindo bem mais rápido pra fazer e um detalhe tanto com trinta e três correntinhas sete carreiras antes da carreira fechada bateu a contagem do bico certinho e esse daqui com nove mais a carreira fechada também bateu a contagem do bico certinho esse bico é múltiplos de doze em doze tá? sim quer dizer que a tua carreira fechada tem que terminar múltiplos de doze pra quem gosta e ó gente então tá prontinho aí também ontem eu não mostrei pra vocês esses dois que eu acabei ó ó que coisa linda olha que lindo pessoal tá bem clarinho agora Deus que ajude que vende vou deixar aberto mais um pouquinho aqui apesar que ontem já ficou e o assentamento desse modelo vende vende gente quero fazer jogos de cozinha jogos de banheiro nossa é muito perfeito tá? bem ó senta e fica tá? então aí gente olha minha caixa de flores tá quase na hora de eu já pegar pra passar um pouco de verde ó tem esses daqui que eu terminei de ontem pra hoje que eu já mostrei pra vocês tá? tem esse e deu alguns squargin também vocês já viram e é o tantão que tem aqui tá? e tem um aqui gente uma base que eu preciso fazer também que é no vermelho circo gente de Deus então tá bem corrido aqui agora eu vou lá responder as pessoas que a Rita tá vendendo que é uma beleza responder a cliente rapidinho dos tapetes que ela vai querer tá bom pessoal? e é isso então deixa o joinha se vocês não estão inscritos se inscreve bora que bora pessoal boa tarde vim aqui finalizar o vídeo com vocês que eu já vou terminar o vlog e já vou já vou tomar banho gente aí é a minha impressora chegou vocês estão vendo aqui vou abrir junto com vocês gente ficou barato com a glória de Deus conseguiu recuperar ficou em 180 reais tá? a glória de Deus meu Deus olha e aí gente já terminei esse parzinho que eu peguei na par da tarde nem mostrei pra vocês iniciei o vlog ontem nem mostrei pra vocês eu acho mas eu peguei esse parzinho porque a cliente quer comprar aquelas bases no mesclado e ela quer que termine no salmão tá? então o lilás tudo eu vou guardar eu vou guardar e vou pegar o salmão que agora eu nem lembro onde está tá aqui já vou levar pra minha sala gente aqui ó o salmão aí eu vou colocar o roxo ali que ele laça que eu já gravei o vlog e aí pessoal e o laranja vai gravar o vlog mas esses dois eu já posso guardar ó tá vendo? as minhas sobrinhas então gente eu peguei nesse parzinho porque eu não poderia parar minha produção né? tô sem pronta entrega aí como ela demorou pra responder eu peguei e já peguei esse parzinho e já trunfei pra terminar ele aí aí agora eu tô fazendo o arremate aqui do segundo o primeiro eu já arrematei tudo certinho e decidi nem usar essas outras cores que tava aqui porque eu lembrei que eu tenho um avulso ali e também tem um uma base no cru tá pensando em fazer diferentes eu tenho uma sobrinha ali pessoal de amarelo que tem bastante sabe? fio 8 tá pensando em fazer duas bases do modelo Dani que uma vez eu fiz vendeu bem rápido eu acho que eu tenho um vlog informativo lá no meu canal que fala quanto que gasta na base do modelo Dani e através do bico do modelo Dani eu consigo saber quanto que eu vou gastar porque lá no passo a passo eu falo mas é no fio 6 a base mas eu tenho um vlog falando que tamanho eu faço tudo certinho é quanto que gasta no fio 8 e no fio 6 e eu lembro que eu postei esse vídeo pra cortando os arremates aqui a gente tem que amarrar a etiqueta eu acho até que esse fiozinho aqui dá pra amarrar tá bem grande pronto agora vou pegar uma etiqueta aqui e eu tenho que organizar aqui aqui é onde fica a impressora então vou ter que arrumar porque onde eu vou pôr ali eu já quero testar vou imprimir um monte de coisa e eu acho que agora não vou nem trabalhar mais vou tomar um banho e voltar aqui pra imprimir eu quero ver se vai dar certo agora a fotinha do João vou imprimir umas fotos nossa ai ai então o que eu ia pegar a mesma etiqueta né gente ou vocês aí nem pra me lembrar pelo amor deus hein pessoal vou colocar feito a mão ter certeza esse tapetinho aí vai pra revenda vou fazer uma feito a mão aqui mais azul essa furta cor aqui ó vamos ver se esse fiozinho vai dar pra colocar vai colocar aqui rapidinho no roxo eu nem coloquei porque eu esqueci não vou colocar porque se não quando eu gravar o vlog eu vou esquecer eu vou esquecer pronto pronto olha que lindo que ficou pessoal ai não tá mostrando eu aqui ó esqueci ó feito a mão então esse daqui eu nem passei a mão ainda puxei o picôzinho pra ajeitar os pontinhos pra já gravar o vlog o azul o azul diretoria eu nem usei porque olha que lindo gente ficou maravilhoso hein o assentamento desse tapete maravilhoso a lora arrasa mesmo só mudei o último biquinho aqui tá é mas ficou lindo também é agora vou mostrar pra vocês a impressora veio os papéis as garantias tudo né o que foi feito o que não foi feito já vou guardar e aqui gente ó veio super embalado tá ó bem cuidadosos tá aqui ó nova impressão whatsapp entregar tá bom e e aí eles passaram um plástico aqui ó pra proteger ela ó deixa eu cortar aqui ó filha seja bem vindo em casa minha filha glória a Deus né gente agora deixa eu ver o que eles me mandou muito bom tudo certinho gente agora é tirar as coisas daqui que eu vou já ajeitar um lugarzinho aqui na minha prateleira ah o verde aqui tá bem diminuído deixa eu ver se eu não tirei então dá pra me ajeitar aqui ó tá vou ajeitar porque esses barroco vai ficar aqui por enquanto porque eles estão todos abertos então vai ficar aqui pra caber minha impressora de novo aí eu vou colocar aqui por enquanto porque logo vou pegar pra fazer flores depois eu guardo eles aqui ficou as argolas que eu esqueci de dizer no Instagram que tem pra vender ainda agora pôr minha impressorinha gente que agora eu não sei cadê o cabo dela tá aqui graças de Deus deixa eu pegar ela aqui gente ai meu Deus vamos ver pessoal aí aqui eu passo o fio certinho pra não ficar espendurado gente por causa do maloquinha tá vocês sabem que eu tenho um gatinho vamos ligar gente ai parece que não ligou pessoal ah ligou vou até pegar meu celular aqui que eu já vou a primeira coisa que eu vou fazer é tentar imprimir uma foto vamos ver oi ligou o impressor liguei vou imprimir alguma coisa pra ver se ela tá boa olha vou tentar tem que entrar lá no aplicativo da Epson vamos lá no aplicativo E aí Vou tentar isso aqui que ele tá comendo pizza Deixa eu ver aqui Papel Fotogloss, é Vamos ver como é que vai sair, gente Vai demorar um pouquinho porque é uma impressão de foto Enquanto isso já vou preparando aqui Eu já tenho alguns mimos pra você É quando ela tava ruim Eu vou imprimir o mesmo Pra vocês verem como que é diferente Tem do crochê da Lu também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela demora mesmo, viu, gente Enquanto isso eu vou ajeitar a minha mesa aqui Tem que guardar a garantia Certinho Eu vou ajeitar a minha mesa aqui Parece que tá tudo ok Isso aqui é pra me terminar o miolinho Já já Esse almão também Esse azul aqui sobrou Ah, gente Agora sim, ó Agora sim Tá imprimindo Vocês vão ver Que eu vou pegar até a foto Tá aqui Ah, não tá aqui mais Olhem bem Essa foto aqui E o que vai sair ali Eu tenho quase certeza Que não tá igual Vamos ver Tá Porque ela tava ruim Quando eu imprimi isso aqui E aí E aí, pessoal Eu tive uma ideia assim Não pode deixar a impressora parada Mas tem semana Que eu não faço envio Que nessa semana mesmo Ela não tem nada pra vender Como é que vai enviar E aí O que que acontece Pra ela não ficar parada Né Eu vou pôr um despertador No meu celular Pra imprimir o que Cartão de agradecimento Essas coisas, sabe E principalmente adesivo Aí eu vou tá Oferecendo pra minhas inscritas Que eu já tenho no WhatsApp Que compra as coisas de mim Se quer comprar essas coisas Pra colocar nas peças Modo de agradecimento E tudo mais, tá Vou fazer tudo certinho E aí Né Vamos ver Se vai dar certo É, gente Realmente saiu a cor natural É assim que tem que ser Essa impressora, né O valor que pagou Tem que fazer justo Realmente Igualzinho, gente A foto perfeita Quero imprimir uma do meu pai Minha do Deide Eu já tenho, tá Mas eu quero tá Imprimindo mais Aos poucos Vou até falar pro Deide Que nós vai lá no centro Pra mim pegar mais uns Dois pacotes De Dessa daí Aí eu vou imprimir Aí eu vou imprimir Várias fotos Que eu não tenho Gente Eu tenho um álbum ali Que é bem simplesinho Não é nem álbum É uma pasta Que eu ganhei E aí eu coloco Foto lá Acabando Aqui já até acabou Agora eu vou lá Eu vou imprimir Enquanto eu gravo o vídeo Vou imprimir mais uma foto E aí eu vou imprimir mais uma foto Eu não tô encontrando, pessoal Foto Cheio E agora eu vou finalizar aqui com seis, tá Espero que vocês tenham gostado Ah, eu não lembro se eu mostrei pra vocês Mas aqui tá os dois Os dois paizinhos que já tá vendido Que é esses daqui E esses daqui, gente Olha como ficou lindo Não ficou feio, não Eu me surpreendeu, né Nem imaginava Tá bom? Fiquem todos com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau